Though é a conjunção adversativa que quer dizer Embora, no entanto, contudo É a mesma coisa que but A única diferença é que but, mas, porém, é usada no início da frase E though é esse mesmo but, mas só que usado no final Você não pode usar o but no final Você usa o though no mesmo sentido de but Então, olha só esse exemplo Digamos que você foi à praia, gostou demais de ter ido à praia Mas você quer falar assim Mas a praia estava muito lotada Aí você fala, ao invés de falar But the beach was too crowded Você fala The beach was too crowded though We loved the beach yesterday Nós adoramos a praia ontem It was too crowded though Estava muito lotada, embora, quer dizer, no entanto É o mesmo que but it was too crowded Mas ela estava muito lotada Digamos que o gerente chega e fala assim Ah, o garçom trouxe a comida errada pra vocês aqui e tal Me perdoe Aí você fala assim Sim, ele trouxe errado Mas ele pediu desculpa pelo erro dele Ao invés de falar But he apologized for his mistake Você fala He apologized for his mistake though É a mesma coisa de But he apologized for his mistake Tá vendo que interessante? Foi útil? Me diz nos comentários Tchau 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 Obrigado.